Alô, mocidade! O mundo te espera! E aqui tem, hein? Logo neles! A notinha! Valeu, Carlos Júnior! Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta, 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 mocidade! O tambor me chamou pra firmar no terreiro Em cada vez um sentimento verdadeiro Cortei um país de felicidade Na voz da minha mocidade O tambor me chamou pra firmar no terreiro Em cada vez um sentimento verdadeiro Cortei um país de felicidade Na voz da minha mocidade Solta o bicho!